Meu pet comeu ração a vida inteira e nunca ficou doente. Ele já tem 16 anos, já tem 17, 18, tem 20 anos, sempre comeu ração e nunca ficou doente. Você já escutou esse tipo de argumento a favor das rações? Então a gente vai conversar a respeito disso nesse vídeo. Será que ração então faz bem, pode fazer bem? Vamos raciocinar em cima disso, porque sempre que tem uma coisa assim muito categórica, tem algo que se esconde ali que a gente tem que pensar a respeito. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e sou aluno de nutrição humana na Universidade de Brasília, UNB. Eu nunca paro de estudar para sempre trazer conteúdo top aqui para vocês, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui, essa semana está caótica na faculdade, cheia de prova, cheia de trabalho, então já peça sua curtida aí, porque estou separando um tempo aqui para estar com vocês e o seu like, a sua curtida, né? E a sua inscrição aqui no canal me ajudam muito a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Lembrando, né, pessoal? Pesquisa da USP desmente rótulos de rações para pets e acha composições prejudiciais à saúde e eles encontraram também desequilíbrio em nutrientes nas rações. E aí temos o documentário Pet Fooled ou Pet Enganado, e tem o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você assistir esse documentário gratuitamente, do documentário que por algum motivo foi banido da Netflix, né? Vai entender. E aí, pessoal, qual que foi a ideia desse vídeo? Eu recebi esse comentário aqui, eu tampei o nome da pessoa, porque, enfim, não é relevante quem o fez, mas ele fala isso daqui, ó. Em seu próprio vídeo, foi num vídeo meu, né? Ele fez um comentário no vídeo meu. Em seu próprio vídeo você disse que não se deve dar rações e que uma boa parte das rações são ruins. Ou seja, se uma boa parte é ruim, significa que uma pequena parte deve ser boa, certo? Minha gata tem 16 anos e come ração desde filhote. Nunca ficou doente. Então, ela é saudável por algum milagre ou porque até agora deu sorte de receber essa pequena parte das rações que são boas? E eu respondi a ele, né? Não me senti intimidado pelo comentário, porque, novamente, realmente é um comentário muito bom, na verdade, que ajuda a pensar em cima da questão das rações. Será que ração, então, pode fazer bem? E eu respondi depois, se você quiser dar uma pausa e ler a minha resposta, você pode passar o vídeo e ler, mas eu vou abordar o que a gente conversou, perdão, o que eu falei aqui nessa resposta para ele nesse vídeo, né? E aí você já vai curtir esse vídeo, já vai inscrever nesse canal, porque eu deveria estar estudando para a prova e estou aqui gravando o vídeo para vocês. Então, ajuda aí, que a gente se ajuda e todo mundo ganha com isso, beleza? E se inscreve no canal também, se você ainda não está inscrito. E aí, um dos argumentos que eu coloquei para ele foi isso daqui, né? Olha só. Três em cada dez fumantes podem desenvolver câncer de pulmão. Então, sei lá, cigarro vai matar todo mundo que fuma? Não. Tem pessoas que vão fumar por décadas, a vida inteira, e, por algum motivo, ele não vai desenvolver câncer de pulmão. Ou câncer em outros locais, né? Porque cigarro não é câncer só no pulmão, é câncer na boca, câncer na língua, câncer, enfim, na garganta e tal. E aí, por esse motivo, olha só, esse site aqui, a Associação Beneficente Síria, coloca aqui, ó, três em cada dez fumantes podem desenvolver câncer de pulmão. Ou seja, 30% das pessoas que fumam podem desenvolver câncer de pulmão. Então, é motivo para a gente estimular o fumo? Ah, não, já que só 30% vai desenvolver, você, sei lá, vai ter sorte de ser os 70% que não vai, então pode fumar, sim? Não, pessoal, não é assim. Na epidemiologia, nenhuma doença é 100%, né? Nenhum problema é 100%, mas as taxas são altas. Então, a mesma coisa vale para os alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados que a gente conhece do dia a dia? Batatinha frita, Huffles, né? Salgadinho, fandango, cheetos, doritos, McDonald's, girafas, tem aqui em Brasília. Tem girafas na sua cidade? É uma lanchonete, uma franquia, como se fosse um McDonald's, e começou aqui em Brasília. Inclusive, tem em São Paulo, que eu sei, não sei se tem aí na sua cidade, você pode falar. Burger King, refrigerante, tem Coca-Cola, tem Pepsi, enfim, danoninho, carne processada, tal, miojo, enfim, tantas outras coisas, suco de caixinha, balinha, tal, um monte de coisas, são alimentos ultraprocessados. E a gente sabe que esses alimentos ultraprocessados não fazem bem para a saúde, né? Eles devem ser evitados, isso está muito evidente no caso da nutrição humana. E aí tem um outro exemplo de alimento ultraprocessado, que o seu cachorro come, que o seu gato come, que são as rações. Ah, Edgar, você está falando que ração é ultraprocessado? Não, eu não estou falando, não. Quem está falando é esse artigo científico aqui, que foi publicado, olha, na revista Nature. Aqui, está vendo aqui, Nature? É uma das maiores revistas científicas na área da saúde do mundo. E esse artigo aqui, ó, The Effect of Puppyhood and Adolescent Diet on the Incidence of Chronic Enteropathy in Dogs in Later Life. Ou seja, o efeito da alimentação na infância e na adolescência, na incidência de doença intestinal crônica nos cães ao longo da vida. É esse aqui, que é o nome do artigo publicado na revista Nature, como eu falei, em 2023, olha só, ano passado, super recente esse artigo. E aí, Edgar, esse artigo chama a ração de ultraprocessado? Acessado? Chama? Eu trouxe até o print aqui, ó. Pegando aqui essa frase aqui, ó. Em contraste, feeding a ultraprocessed carbohydrate-based diet, namely, dry dog food or kibble, during pupperhood and adolescence, and raw heights during pupperhood were significant risk factors for CE in life, later in life. Qual a tradução disso? Em contraste, alimentar os cães com uma dieta ultraprocessada, rica em carboidratos, conhecida como ração seca, né, ou alimentação seca, ou ração, que é kibble, durante a infância e a adolescência dos filhotes, e dar aqueles ossinhos de couro também, né, esses raw heights são aqueles ossos de couro que são puro veneno também, nessa, durante a infância dos filhotes, foram riscos significantes, né, fatores de risco significantes pra doença intestinal crônica ao longo da vida desses pés. Isso foi publicado na Nature, com relação a cães. E se você der um Ctrl F ali no artigo e procurar ali por ultraprocessed, você vai ver que esse termo aparece outras 14 vezes no artigo. Então, não sou eu que estou chamando ração de ultraprocessado. É o artigo da Nature que está falando 14 vezes que ração é ultraprocessado. Agora, você dá ração pro seu cachorro ou você dá ração pro seu gato? Significa que ele vai desenvolver alguma doença por conta disso? É 100% garantido? Não. Tem muitos animais que não vão desenvolver. Mas você quer fazer uma roleta russa com seu pet? Você quer arriscar? Ou você quer cuidar da saúde dele plenamente, da alimentação dele plenamente, de um jeito que... Com alimentos saudáveis. Sem ultraprocessados. Se você tem o seu filho humano, por exemplo, ou você tem um neto, ou você tem um sobrinho, você vai entupir o menino de Coca-Cola, Pepsi, Fandangos, Burger King, todo dia, todo dia, todo dia? Não, né? Eventualmente, beleza. Não estou criticando isso. Eventualmente, tudo bem. Mas ali, no dia a dia, a alimentação é saudável. Vão as frutas, vão as carnes e tal. Agora, para o seu cachorro, para o seu gato, que você ama também bastante, você vai entupir ele de ultraprocessado todos os dias, em todas as refeições? Porque se você der ração, é isso que você está fazendo. E 100% das refeições dele, ele está comendo ultraprocessado. Você quer cuidar melhor do seu cachorro? Cuidar melhor do seu pet? Se liga nesse recado aqui que eu tenho para vocês. Pessoal, a pedido de vocês, eu tenho uma novidade super legal aqui no nosso curso online de alimentação natural para cães, que são novos planos de acesso ao mesmo. São os planos light, o plano premium e o plano super premium. E você pode escolher aí a forma que você quer acessar. Se você quiser saber quais são os conteúdos que tem em cada um desses planos, além dos valores que já estão aqui na tela, você pode ir lá no site do nosso curso online de alimentação natural para cães. Os links para o curso estão aqui na descrição do vídeo, para o nosso site, né? a npdog.com.br está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Lá tem um vídeo de boas-vindas, onde tem uma explicação de como que é cada plano desses. Belezinha? Você pode ter acesso aí a até mais de 100 aulas, dependendo do plano que você escolher. Então te aguardo lá. Você não vai se arrepender, vai poder demonstrar todo o seu amor para o seu cachorro de forma culinária, de forma dietética, na alimentação dele, beleza? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande o meu pravet.idgard.com para eu explicar como funciona o meu atendimento. Também te passo um orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.